Quanto calor, as chuvas também marcaram o verão. O paulistano enfrentou alagamentos e horas de trânsito congestionado. Mas pra quem prefere lembrar do lado positivo, o calor vai deixar saudade. Prefiro, né? Porque depois você em casa fica mais à vontade e tal, não precisa se agasalhar. Não foi demais o calor esse ano? Não, não. Acho que não. Era pra ser mais ainda. Para a Sônia vai ser o fim de uma tortura. Ela não dormiu direito o verão inteiro. Alívio só com o ar condicionado do escritório. Bom mesmo pra ela, seria frio o ano inteiro. Adoro o Brasil, mas o clima na época de verão é muito pesado pra mim. Hoje que é o dia que acaba o verão, então é um dia de extrema felicidade pra você. Ah, nem fale. É assim, eu fico... eu estava contando com esse dia pra ele chegar. É, dona Sônia, mas a senhora vai precisar de um pouquinho mais de paciência porque, segundo os meteorologistas, a influência do El Ninho vai continuar, deixando o outono mais quente que o normal. frio mesmo, dona Sônia, só no segundo semestre, com a chegada do inverno. O SPTV volta daqui a pouco com outras informações. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde.